Boa tarde a todos e todas. É um prazer participar do 31º Encontro Nacional da ANPAP, Existências. Eu trago para a discussão o meu artigo intitulado Reflexões sobre o Múltiplo como Parte do Processo de Criação em Gravura. Sou Renato Torres, sou professor da UNESPAR, Campus, Mbappe, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. O presente artigo tem como objetivo refletir sobre o processo de criação de gravuras que problematizam o múltiplo enquanto conceito operatório. Foi utilizado o método de pesquisa em arte que, de acordo com Sandra Hay, necessita dessa reflexão teórica junto à prática. e trata também de aproximações entre a produção do artista e seus referenciais artísticos. Essa pesquisa analisa um recorte da minha produção que aconteceu entre 2005 e 2010, aproximadamente. Agora, voltando um pouquinho ao conceito de múltiplo e pensando um pouco o campo da gravura, eu trago essa questão. Em relação ao espaço conquistado no meio artístico, a gravura se justifica em sua gênese pela capacidade de se tornar múltipla. De acordo com Fajardes, Sossequim de Vale, gravuras são originais múltiplos. A partir de uma imagem única, a matriz, o artista tira uma ou mais impressões. Para pensar um pouco sobre o conceito de múltiplo, eu busquei relatos de artistas, entrevistas, e como que cada artista procurava pensar a questão do múltiplo na sua produção e o múltiplo entre os produtores de gravura. Então, vários artistas gravuristas manifestaram a sua relação em relação ao caráter do múltiplo da gravura. E aí eu trago algumas citações, embora no artigo vocês vão encontrar mais reflexões a respeito. Para Annabella Geiger, o caráter multiplicador e reprodutível é intrínseco à gravura. Isso não significa que alguém não possa criar uma matriz para uma única impressão, exclusiva. Já para Manuel Araújo, ele expressa, Acho a peça única um absurdo. Se for assim, é melhor a pessoa ir pintar, desenhar ou fazer outra coisa. Para o artista Lotus Lobo, é uma característica, mas não a única. No lugar de muitas cópias de uma mesma imagem, poderíamos usar a imagem como um múltiplo a serviço de gravuras diferentes. Essa postura diferenciada dialoga com uma série de experimentações da arte contemporânea, sobretudo a partir da década de 60, que contribuíram para alterar essa visão sobre o múltiplo na produção de gravuras. Para Resende, as mudanças sobre o conceito de múltiplo chegam a ultrapassar as fronteiras entre a gravura e a escultura. com trabalhos que são o que a gente chama hoje de trabalhos híbridos, que são tanto gravuras quanto esculturas, por exemplo. Essas questões também, elas dialogam com o conceito de campo expandizo, com a ideia de desmaterialização da obra de arte e com outras discussões que surgem a partir da arte contemporânea. Agora eu trago um pouco de como eu operacionalizei o conceito de múltiplo em algumas produções de gravura. Primeiro, eu deixo de pensar o múltiplo como uma ideia de sequência, de exemplares, e passo a pensar o múltiplo com a possibilidade de uma mesma matriz gerar diferentes imagens. E é isso que eu vou tentar demonstrar um pouquinho aqui nas imagens que eu trouxe. Essa primeira obra, como ela é um tridimensional, eu estou apresentando quatro faces dela para mostrar onde estão as matrizes. Primeiramente, são matrizes de linoleo, eram placas de mais ou menos um por um, que eu trabalhava essas imagens, entalhava e depois imprimia no tecido, que é um voal, que é um tecido transparente. Posteriormente, eram tingidos com açafrão, então tinha também isso para ter a cor e o cheiro, para ficar o cheiro na obra. E uma última etapa eram essas posturas que criavam esses objetos tridimensionais. Então, nesse primeiro trabalho, eu destaquei aqui nas imagens onde estão as matrizes, algumas matrizes, tem mais matrizes que foram usadas no mesmo trabalho. E essa obra se chama Olhar Itinerante. e na mesma exposição tinham outros trabalhos em que eu pegava, por exemplo, aqui, matriz 1, que está na parte superior da face A, e eu imprimo nesse outro trabalho, e de outra maneira também. Eu pegava mesmo a matriz, ia, entintava, imprimia, depois deslocava a matriz, alterava a cor e faziam novas sobreposições. Então, eram gravuras em grandes dimensões e que aí gerava também uma imagem bidimensional. Aqui na imagem 3, eu utilizei a mesma operação, pegava lá a matriz 3, que ela aparece aqui na face C dessa obra da imagem 1. E também ia deslocando e alterando a cor e fazendo essas impressões por meio de sobreposições. Nessa imagem 4, nessa obra que se chama O Decorrer da Trama, eu utilizei várias matrizes. aqui eu destaquei a matriz 2 e a matriz 4. Deixa eu voltar aqui nessa imagem. Matriz 2 está na face B, na parte inferior, e a matriz 4, que aparece aqui um pouquinho na diagonal, na parte superior da face, o que seria a face D. São quatro faces desse trabalho. E aqui ela também gera uma obra bidimensional. eu usei outras matrizes, destaquei essas apenas para mostrar, mas são várias matrizes menores que eu vou sobrepondo e alterando a cor que varia entre o azul e o preto. Essa foto não ficou muito boa, mas é um preto levemente azulado. E aí eu estava trabalhando sempre, eram várias conexões. Então, uma questão era essa da matriz, que ela gerava, ela era editada a cada novo trabalho. Tinha também o diálogo com o espaço físico e uma ideia de partir de elementos da paisagem, também tinha uma discussão da paisagem, tanto como uma gênese da imagem, quanto as proposições e esse diálogo com o espaço físico, como se esse conjunto de trabalhos gerasse uma nova paisagem. Como considerações finais, se antigamente a gravura tinha um múltiplo em sua essência, a partir da arte contemporânea, ganhou novas possibilidades de interpretação e de produção, abrangendo tanto a produção seriada de objetos, para pensar os objetos tridimensionais, quanto produções únicas, pensando no caso de algumas gravuras. Nessa reflexão, o conceito de múltiplo se desvinculou da ideia de tiragem e serviu para a condução de um processo de criação que valorizou a experimentação, priorizando a produção de imagens que discutem o espaço físico e a gestualidade, materializando-se em proposições de paisagens inventadas. Aqui deixo um pouco das referências e deixo o meu contato para quem quiser conversar um pouco mais sobre gravura. Muito obrigado pela oportunidade.